Bem-vindo ao Sandbook. Em seguida assista, Viagem do Medo, Como Usar o Seu Subconsciente para Afastar o Medo, o Poder do Subconsciente. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos. Como Usar o Seu Subconsciente para Afastar o Medo Um dos meus alunos contou-me que foi convidado a falar em um banquete. Disse que ficou apavorado ao pensar em falar perante mil pessoas. Superou seu medo da seguinte maneira, durante várias noites, antes do banquete, sentou-se em uma poltrona durante uns 5 minutos, dizendo para si mesmo em tom pausado, tranquilo e positivo, vou dominar esse medo. Vou superá-lo agora mesmo. Falo com equilíbrio e confiança. Estou relaxado e à vontade. Dessa maneira, pôs em funcionamento uma lei definida da mente e superou o seu medo. O subconsciente é sensível à sugestão e por estar controlado. Quando você aquieta sua mente e se relaxa, os pensamentos da sua mente consciente penetram na mente subconsciente por um processo semelhante à osmose, no qual se misturam fluidos separados por uma membrana porosa. Quando essas sementes positivas, ou pensamentos, mergulham na região do subconsciente, começam a geminar e você se torna equilibrado, tranquilo, sereno. O maior inimigo do homem. Afirma-se que o medo é o maior inimigo do homem. O medo está por trás do fracasso, da doença e das relações humanas desagradáveis. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo é um pensamento em sua mente e você tem medo dos seus próprios pensamentos. Um menino pode ficar paralisado pelo medo quando lhe dizem que há um homem mau debaixo de sua cama e que vai levá-lo. Quando o pai acende a luz e mostra-lhe que não há ninguém, ele se liberta do medo. O medo na mente do menino foi tão real como se houvesse de fato um homem debaixo de sua cama. Ele se curou de um pensamento falso em sua mente. A coisa que temia, na verdade, não existia. Da mesma forma, a maioria dos seus medos não tem base na realidade. Constitui apenas um conglomerado de sombras sinistras, e as sombras não têm realidade. Faça aquilo que receia. Ralph Waldo Emerson, filósofo e poeta, disse, faça aquilo que você receia e a morte do medo será certa. Houve um tempo em que o autor deste livro sentia um medo indescritível quando estava diante de uma assistência. A maneira como superei foi enfrentando a assistência, fazendo aquilo que eu receava e a morte do medo foi inevitável. Quando você afirma positivamente que vai dominar seus receios e chega a uma decisão definida em sua mente consciente, liberta o poder do subconsciente, que flui em resposta à natureza do seu pensamento. Banindo o terror do palco. Uma jovem foi convidada para uma audição. Há muito que procurava essa oportunidade, mas, nas três ocasiões anteriores em que lhe surgira, fracassara miseravelmente, pois tinha medo do palco. Possuía uma excelente voz, mas estava convencida de que, quando chegasse a ocasião de cantar, seria dominada pelo terror do palco. O subconsciente encara seus receios como um pedido e faz com que se manifestem, trazendo-os à sua experiência. Nas três audições anteriores, a jovem desafinara e finalmente sucumbira e chorara. A causa, como foi anteriormente apontada, era uma autossugestão involuntária, isto é, um silencioso pensamento de medo, emocionalizado e subjetivo. Ela superou com a técnica seguinte, três vezes por dia trancava-se em seu quarto, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava o corpo e fechava os olhos, acalmando a mente e o corpo da melhor maneira possível. A inércia física favorece a passividade e torna a mente mais receptiva à sugestão. Neutralizava a sugestão de medo com uma afirmativa contrária, declarando para si mesma, canto muito bem, sou equilibrada, serena, confiante e calma. Repetia essas palavras em tom pausado e tranquilo, impregnado de sentimento, por umas cinco a dez vezes em cada ocasião. Trancava-se assim em seu quarto três vezes por dia e mais uma vez à noite, antes de dormir. Ao fim de uma semana estava completamente confiante e calma, realizando depois uma audição excelente. Siga o processo acima de escrito e a morte do medo será certa. O medo do fracasso. De vez em quando os jovens da universidade local vinham procurar-me, bem como os professores. Os estudantes, em geral, pareciam sofrer de uma amnésia sugestiva por ocasião dos exames. A queixa é sempre a mesma, sei as respostas depois que os exames terminam, mas no seu decorrer não consigo lembrar-me das respostas. A ideia, realizada, que motivava tudo isso é uma que damos invariavelmente uma atenção concentrada. Descobri que cada um dos estudantes estava obcecado com a ideia de fracasso. O medo estava por trás da amnésia temporária e era a causa de tudo. Um jovem estudante de medicina era o aluno mais brilhante de sua turma, e no entanto, não conseguia responder as questões mais simples por ocasião dos exames escritos e orais. Expliquei-lhe que a razão era o fato de preocupar-se e ficar receoso vários dias antes de os exames começarem. Esses pensamentos negativos ficavam impregnados de medo. Os pensamentos envoltos por uma forte emoção de medo tornam-se reais na mente subconsciente. Em outras palavras, esse jovem estava pedindo a sua mente subconsciente que o fizesse fracassar e era exatamente o que acontecia. No dia dos exames via-se dominado pelo que se conhece, nos círculos da psicologia, como a amnésia sugestiva. Como ele venceu o medo? Aprendeu que o seu subconsciente era o depósito da memória e tinha um registro perfeito de tudo que ouvirá e lera durante o seu curso de medicina. Além disso, aprendeu que o subconsciente é impressionável e retribuidor. A maneira de entrar em contato com ele era relaxar-se, estar em paz e confiante. Todas as noites e todas as manhãs, começou a imaginar sua mãe cumprimentando-o por suas excelentes notas. Em suas mãos, segurava uma carta imaginária de sua mãe. Quando começou a contemplar o resultado feliz, provocou uma resposta ou reação correspondente e recíproca em si mesmo. O poder onisciente e onipotente do subconsciente tomou conta de tudo, passando a orientar e dirigir sua mente consciente de acordo. Ao imaginar o final feliz, estava desejando os meios de realizá-lo. Seguindo esse procedimento, não encontrou dificuldades em passar nos exames subsequentes. Em outras palavras, a sabedoria subjetiva tomou conta dele, compelindo-o a prestar excelentes exames. Medo de água, montanhas, lugares fechados, etc. Há muitas pessoas que têm medo de entrar em elevadores, escalar montanhas ou até mesmo de nadar. Pode ser que, no último caso, por exemplo, a pessoa tenha passado por alguma experiência desagradável em sua mocidade, sendo atirada água à força sem saber ainda nadar. Em outro caso, pode ter ficado presa em um elevador que não funcionou direito, daí resultando medo de lugares fechados. Tive uma experiência dessas quando estava com 10 anos de idade. Caí acidentalmente em um poço e mergulhei três vezes. Ainda me posso lembrar da água escura tragando minha cabeça e eu ofegando em busca de ar, até que outro garoto me puxou no último instante. Essa experiência entrou em meu subconsciente e durante 20 anos fiquei com medo da água. Um psicólogo mais velho disse-me certo dia, vá até a piscina, olhe a água e diga em voz alta e firme que vai dominá-la. Depois, entre na água, tome lições de natação e supere o seu medo. Foi o que fiz, e dominei o meu medo da água. Não permita que a água o domine. Lembre-se sempre, você é o senhor da água. Quando assumiu uma nova atitude mental, o poder onipotente do subconsciente respondeu, dando-me força, fé e confiança e permitindo que superasse o meu medo. Técnica mestra para superar qualquer medo específico. Vou descrever agora um processo e uma técnica que ensino há muitos anos. Funciona como um encantamento. Tente-o. Suponha que você tem medo da água, de montanhas, de uma entrevista, do público ou de lugares fechados. Se você tem medo de nadar, comece agora a sentar-se tranquilamente durante uns 5 a 10 minutos, 3 a 4 vezes por dia, e imagine que está nadando. É uma experiência subjetiva. Mentalmente você se está projetando como se estivesse dentro da água. Você sente a friagem da água e o movimento dos seus braços e pernas. É tudo tão real e vívido, constituindo uma alegre atividade da mente. Não é um devaneio inútil, pois você sabe que está experimentando em sua imaginação o que depois se desenvolverá em sua mente consciente. Você será compelido a expressar a imagem e representação do quadro que imprimiu em sua mente mais profunda. Essa é a lei do subconsciente. Você pode aplicar a mesma técnica se tem medo de montanhas ou de lugares altos. Imagine que está escalando uma montanha, sinta a realidade desse ato, aprecie o cenário, sabendo que, fazendo mentalmente, o fará depois fisicamente com facilidade e segurança. Ele bendisse o elevador. Conheci o diretor de uma grande empresa que tinha pavor de andar de elevador. Preferia subir 5 lances de escada, todas as manhãs, para chegar ao seu escritório. Contou-me que começou a bendizer o elevador todas as noites e várias vezes por dia, até que, finalmente, superou o seu medo. Era assim que abençoava o elevador. O elevador em nosso edifício é uma ideia maravilhosa. Surgiu da mente universal. É um benefício e uma bênção para todos os nossos empregados. Presta serviço maravilhoso. Funciona em divina ordem. Viajo nele em paz e com alegria. Fico agora em silêncio, enquanto as correntes da vida, do amor e da compreensão fluem através dos padrões do meu pensamento. Em minha imaginação estou agora no elevador e dele saio para entrar em meu escritório. O elevador está repleto de empregados nossos. Eu converso com eles, que se mostram cordiais, alegres e livres. É uma experiência maravilhosa de liberdade, fé e confiança. Por ela, dou graças. Continuou a pronunciar essa oração por 10 dias e, no décimo primeiro, entrou no elevador com outros membros da organização e sentiu-se completamente livre. O medo normal e anormal. O homem nasce apenas com dois medos, o medo de cair e o medo de barulho. Esses dois medos constituem uma espécie de sistemas de alarme que a natureza dá ao homem como meios de conservação. O medo normal é bom. Você ouve um automóvel vindo pela estrada e pula de lado para sobreviver. O medo momentâneo de ser atropelado é superado por sua ação. Todos os outros medos lhe foram incutidos pelos pais, parentes, professores e todos aqueles que influenciaram seus primeiros anos. O medo anormal. O medo anormal aparece quando o homem deixa sua imaginação correr desenfreada. Conheci uma mulher que foi convidada para uma viagem ao redor do mundo de avião. Ela começou a recortar dos jornais todas as notícias de catástrofes aéreas. Imaginou-se caindo de avião no oceano, afogando-se etc. Esse é um medo anormal. Se ela tivesse persistido, indubitavelmente teria traído o que mais temia. Outro exemplo de medo anormal é o que a cometeu um homem de negócios de Nova York, bastante próspero e bem sucedido. Ele possuía o seu próprio filme mental particular, do qual era o diretor. Ele projetava o seu filme mental de fracasso, bancarrota, cofres vazios e falta de saldo nos bancos até mergulhar na mais profunda depressão. Recusou-se a deixar de pensar nessas imagens mórbidas e vivia dizendo à esposa que isso não pode durar, haverá uma decepção, vamos falir, etc. Sua esposa contou-me que, finalmente, foi a falência e todas as coisas que imaginava e temia aconteceram. As coisas que temia não existiam, mas ele as trouxe à realidade temendo-as constantemente, acreditando esperando o desastre financeiro. Jó disse, o que eu temo me acontecerá. Há pessoas que receiam que algo terrível aconteça a seus filhos e que alguma catástrofe horrível lhe suceda. Quando leem a respeito de uma doença rara ou epidêmica, ficam logo com medo de apanhá-la e alguns julgam mesmo que já estão sofrendo dela. Tudo isso é medo anormal. Resposta ao medo anormal. Desloque-se mentalmente para a posição oposta ao seu medo. Permanecer em estado de medo extremo é a estagnação e depois a deterioração física e mental. Quando o medo surge, vem imediatamente, acompanhando, um desejo por algo oposto àquilo que se receia. Fixe sua atenção, imediatamente, na coisa desejada. Fique absorvido e monopolizado por seu desejo, sabendo que o subjetivo sempre supera o objetivo. Essa atitude lhe dará confiança e levantará seu espírito. O poder infinito do seu subconsciente está agindo em seu nome e não pode falhar. Portanto, a paz e a segurança lhe pertencem. Examine seus receios. O presidente de uma grande organização contou-me certa vez que, quando era vendedor, costumava dar quatro ou cinco voltas pelo quarteirão antes de ter coragem de visitar o freguês. O gerente de vendas um dia viu e disse, lhe, não tenha medo do homem mau atrás da porta. Não há nenhum homem mau. Trata-se de uma falsa crença. O gerente disse-lhe que sempre olhava os seus temores de frente, enfrentando-os e fitando-os bem nos olhos. Os temores então desapareciam, reduzindo-se a sua insignificância. Perdido na selva. Um capelão contou-me certa vez aquilo porque passará na Segunda Guerra Mundial. Teve que pular de paraquedas de um avião danificado e caiu em plena selva. Ficou assustado, mas sabia que havia duas espécies de medo, o normal e o anormal, como já ressaltamos anteriormente. Decidiu que tinha de fazer imediatamente alguma coisa para acabar com o seu medo e começou a falar para si próprio, dizendo, John, você não pode entregar-se ao seu medo. O medo é um desejo de segurança e proteção, de uma saída para o seu problema. Afirmou então, a infinita inteligência que guia os planetas em seus cursos está agora a orientar-me, a dirigir-me para fora desta floresta. Continuou a dizer essas palavras durante uns 10 minutos ou mais, em voz alta. Então, acrescentou, algo começou a surgir dentro de mim. Uma atitude confiante dominou-me e comecei a caminhar. Poucos dias depois, milagrosamente, saí da selva e fui recolhido por um avião de salvamento. Foi a mudança de atitude mental que o salvou. Sua fé e a confiança no poder e sabedoria subjetiva dentro de si foram a solução para o seu problema. Declarou-me ele, se eu tivesse começado a lamentar meu destino e permitisse que meus temores me dominassem, teria sucumbido ao monstro do medo e provavelmente teria morrido de medo e inanição. Ele pediu demissão. O gerente-geral de uma grande organização contou-me que, durante 3 anos, viveu com receio constante de perder o seu lugar. Estava sempre imaginando o seu fracasso. A coisa que temia não existia, exceto como um pensamento ansioso, mórbido, em sua própria mente. Sua imaginação intensa dramatizava a perda do emprego, até que ficou nervoso e neurótico. Finalmente, pediram-lhe que se demitisse. Na verdade, foi ele quem provocou a sua demissão. Suas constantes imagens negativas e sugestões de medo à sua mente subconsciente fizeram com que esta respondesse e reagisse de acordo. Isso levou-o a cometer erros e tomar decisões tolas, resultando em seu fracasso como gerente-geral. Sua demissão nunca teria ocorrido, se ele se tivesse imediatamente deslocado para o lado de sua mente oposto àquele em que se localizava o medo. Conspiravam contra ele. Durante uma recente excursão de conferências tive a oportunidade de conversar por duas horas com uma alta autoridade do governo. Possuía um profundo senso de paz interior e serenidade. Disse que todos os insultos proferidos contra ele pelos jornais e pelo partido oposicionista politicamente o perturbam. Costuma sentar-se tranquilamente durante 15 minutos pela manhã e compenetrar-se de que no centro de si mesmo a profundo e sereno oceano de paz. Meditando dessa forma, gera uma força tremenda que supera toda sorte de dificuldades e temores. Há algum tempo, um colega telefonou-lhe à meia noite e disse-lhe que um grupo de pessoas estava conspirando contra ele. Disse então o seguinte para o colega, vou dormir agora em perfeita paz. Trataremos do assunto amanhã, às 10 horas. Disse-me ele, sei que nenhum pensamento negativo pode manifestar-se a menos que o emocionalize e o aceite mentalmente. Recusei-me a dar guarida à sugestão de medo do meu colega. Por conseguinte, nenhum dano podia advir-me. Observem com que calma tranquilidade e paz ele se portou. Não ficou nervoso, arrancando os cabelos ou torcendo as mãos. No centro de si mesmo encontrou as águas serenas, a paz interior, onde havia uma calma inextinguível. Livre-se de todos os seus medos. Use esta fórmula perfeita para afastar o medo. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, versículo 4. O Senhor é uma palavra antiga que significa lei, o poder da sua mente subconsciente. Conheça as maravilhas do seu subconsciente e saiba como ele trabalha e funciona. Domine as técnicas apresentadas neste capítulo. Ponha-as em prática hoje mesmo, agora. Sua vontade subconsciente responderá e você ficará livre de todos os seus temores. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos o meu temor. Ajota-a assim para libertar-se do medo. Número 1. Faça a coisa que receia e a morte do medo será certa. Diga para si mesmo com toda sinceridade. Vou dominar este medo. E o conseguirá. Número 2. O medo é um pensamento negativo em sua mente. Supere-o com um pensamento construtivo. O medo, já matou milhões de pessoas. A confiança é maior que o medo. Nada é mais poderoso que a fé em Deus e no bem. Número 3. O medo é o maior inimigo do homem. Está por trás do fracasso, da doença e das relações humanas desagradáveis. O amor expulsa o medo. O amor é uma ligação emocional com as coisas boas da vida. Apaixone-se pela honestidade, pela integridade, pela justiça, pela boa vontade e pelo sucesso. Viva na alegre expectativa do melhor e invariavelmente alcançará o melhor. Número 4. Neutralize as sugestões de medo com uma afirmação oposta. Lembre-se dos excelentes resultados alcançados pela jovem cantora que afirmou, para vencer o seu medo, que cantava muito bem, era equilibrada, serena ou calma. Número 5. O medo está por trás da amnésia que ataca os estudantes por ocasião dos exames escritos e orais. Você pode superá-lo afirmando frequentemente, possua uma memória perfeita para tudo aquilo de que necessito saber. Pode imaginar também um amigo cumprimentando por seu brilhante sucesso nos exames. Persevere e vencerá. Número 6. Se você tem medo da água, nade. Em sua imaginação, nade livremente, alegremente. Sinta o frio da água e a sensação de estar atravessando a nada uma piscina. Torne essa imagem tão vívida quanto possível. Fazendo-o subjetivamente, será compelido a entrar na água e dominá-la. Essa é a lei da sua mente. Número 7. Se você tem medo de lugares fechados, tais como elevadores, salas de conferências etc., ande mentalmente em um elevador, bem dizendo todas as suas peças e funções. O que você acha da ideia de programar seu cérebro para captar oportunidades de geração de riqueza? Eu estou falando de colocar seu cérebro no piloto automático para gerar de forma consistente, prosperidade financeira e riqueza. E é sobre isso que nós vamos conversar no treinamento Cérebro Milionário. E eu gostaria de convidar você a participar. Acesse o link no primeiro comentário que está na descrição. Ajude o canal com seu like. Considere se inscrever. Obrigado e até o próximo vídeo.